E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Eu pessoalmente posso estar enganado, mas acredito que não haja nenhum eleitor que votou na Marina no primeiro turno que esteja esperando a definição dela para decidir, ou agora dá a hora de votar, em quem vai votar no segundo. De qualquer maneira também não seria estúpido de achar que o apoio dela não é importante. Só que é importante para a democracia, é importante para o eleitor dela e para o eleitor de Dilma. E de Aécio, mas sobretudo é importante para ela. Se a Marina mantiver essa postura de ficar à distância, a nova política contra a velha política, ela pode construir a imagem que foi destruindo, que se construiu no primeiro turno, de uma pessoa egocêntrica, voltada apenas para os próprios interesses e as próprias ideias, incapaz do convívio democrático. Infelizmente, isso será verdadeiro, não querer participar do palanque. Eu gostaria de citar um exemplo clássico, não da velha política, mas de um político que morreu velho. Leonel Brizola morreu convencido de que tinha sido roubado no primeiro turno da eleição vencida por Fernando Collor. Ele achava que ele podia enfrentar e ganhar do Collor e que preferiram mexer nos votos. Havia uma distância muito pequena dele para o Lula, porque o Lula fatalmente perderia, como perdeu apesar de ter perdido uma votação razoavelmente apertada. Mas o Brizola subiu no palanque do Lula, abraçou o Lula, depois foi vice do Lula, numa demonstração que democracia se faz assim. A Marina pode optar pela Dilma, em nome do seu passado, no PT, de colega de ministério, ou pode optar pelo Aécio, seguindo a linha que os verdadeiros herdeiros do Eduardo Campos estão seguindo, que é a linha dos que querem a mudança. Quer dizer, o Brasil hoje está dividido entre o petismo e o antipetismo. A Marina pode assumir uma posição por qualquer uma das duas e estará dando uma grande contribuição para a democracia, para esta eleição e para a própria biografia. Caso não faça, ela vai virar uma espécie de maluf ecológica de esquerda, que tem ali sempre aquele contingente de votos, mas nunca chega ao poder. Ou uma Luciana Genro, de centro-direita. A Luciana Genro já disse que o eleitor do PSOL pode escolher entre o nulo, o branco ou a Dilma. A rede está propondo o nulo branco ou o Aécio, ou seja, ambas propostas ridículas e antidemocráticas. Ela podia meditar um pouco sobre isso, além de pensar nas próprias conveniências. Eu volto terça-feira em Té.